Fala galera, aqui está falando de Tiki, para trazer para vocês, galera, mais um vídeo aqui de brevo dos inscritos e esse galera, não deixe mais de vocês se inscrevam no canal deixe o like de vocês, compartilham nas redes sociais, com meus amigos também, saem nas redes sociais, está tudo aí na descrição, galera no último vídeo fomos muito bem aqui seu nós conseguimos o título contra o time ali ó do Sinalpa aí pela série dele ó com a equipe aí do Intervila nesse vídeo aqui ó fazer aqui jogos pela nossa seleção galera depois também aqui ó temos um amistoso contra o time aqui ó do Boa Vista ali ó mas agora aqui ó nesse vídeo aqui é foco tá aqui ó pela nossa seleção aí pela Copa América a gente vê aqui ó algumas convocações aqui eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó e eu convoquei aqui ó Pedro ali do time do Fluminense, Raniel do Cruzeiro e o Ibanez do time do Fluminense, Rodrigo Caio do São Paulo e esse Alexi Telles que eu não sei de onde ele veio que ele veio aqui ó do time do Porto foi ali ó um lateral ali porque ele tá precisando ali de uma lateral esquerda porque Marcelo vem cansando muito aí nos últimos jogos então vamos aqui ó temos jogo ali contra o time da Venezuela estamos ali ó em segundo colocado ali com 16 pontos em oito jogos bora tentar vencer aí ó contra a Venezuela depois temos jogo aqui ó contra o time do Paraguai aqui e tem ali também aquele amistoso ali pela nossa equipe tá bom que vamos aqui ó sem mais delonga ali fiz aqui elas convocações aqui e essa formação eu vou jogar nessa formação aqui ó com três atacantes o meu campo aliás três meu campo tem nossos dois valores aqui e temos aqui ó dois zagueiros aqui que também ali apoia aqui o nosso meu campo então vou deixar aqui ó já que Alex Sandra aqui está ali cansado e Marcelo também tá cansado a gente vai aqui ó de Alex também tá cansado bora de Daniele improvisado aqui ó pela nossa lateral Marcelo vai ali com opção Rodrigo Caio que a gente trouxe aqui ó para nosso time então ele vai como opção aqui ó no lugar aqui desse Jefferson temos aqui ó que ele joga aqui como marcação então também aqui ó também aqui ó opção aqui para colocar aqui no lugar aqui de Casemiro esse Arthur pode jogar aqui ó no meu campo no lugar aqui desse Coutinho que tá cansado né já que ele tá cansado bora de Arthur nessa parte ele pode ter de volta tá certo Daniel aqui ó como opção Vinícius Júnior vou levar aqui ó cadê aqui ó Pedro como opção para o segundo tempo e esse é nosso time contra o time da Venezuela aqui ó aqui ó Fabinho tá vou cansado mas dá para jogar esse jogo então já que a gente tá assim ela vou fazer assim ó eu vou deixar deixa eu ver esse Firmino já Firmino pelo meio Neymar é vou deixar Neymar ali eu tava precisando deixar aqui ó Neymar e Raniel também ali no ataque mas vamos manter Firmino aí mesmo no último eu ia botar Neymar aqui ó pelo meio e Raniel aqui pela ponta mas eu vou deixar assim mesmo bola para esse primeiro tempo ali contra o time da Venezuela eles vão jogar de laranja então bora de azul nesse jogo e Panis é esse nosso time tem ó temos Alcântara né Rafinha Alcântara aqui ó mas ele é mais jogador mais defensivo então é vamos ter esse mesmo temos sim ó Douglas Costa né galera tem 66 de armação esse aqui tem 80 eu vou levar aqui ó como opção aqui para o segundo tempo bola para esse primeiro tempo vou deixar aqui ó pelo meio é equilibrado pesado pelo meio bola para esse primeiro tempo aí ó contra o time ali aliás a seleção da Venezuela de ó 0 a 0 para se aumentar ali nossa conto dedo aqui ó Casemiro aqui o nosso volante bora aqui ó de esse Alan aqui ó no lugar dele aqui e vou deixar agora como capitão deixa eu ver aqui ó nosso capitão tem ali 25 anos esse aqui tem 28 27 22 nós quem é que tem aqui ó vou deixar aqui o Neymar aqui pronto deixa aqui ó então aqui com Neymar e só essa mudança lá bora para esse instante do jogo aí do primeiro tempo 0 a 0 aqui ó a gente tem ali 10 finalizações contra 6 pós-bola estamos ali ó com 58 contra 46 ali do time ali da Venezuela a gente não tá bem a gente não tá bem no jogo temos que abrir aqui o placar deixa eu ver aqui ó aqui ó Raniel aqui com opção Firmino tá cansado então vou fazer o que eu queria fazer ali no jogo então vou deixar aqui ó Raniel aqui pela ponta temos Pedro ali com uma opção mas provavelmente não vai entrar nesse jogo bola para esse segundo tempo ali ó 0 a 0 ali contra nossa 2 ó 0 aqui ó já aqui contra o time ali da Venezuela São José ali de empate desde aqui ó Fabinho e Neymar e teve aqui mais um ali de Arthur a 3 é um ali contra o time ali da Venezuela lá bora ver que a gente tá cansado aqui Marquinho bora aqui de Rodrigo Caio aqui na defesa e foi nossas três substituições ali ó 20 finalizações contra 11 deles ali ó 3 é um 4 6 7 nossa 7 ali ó contra a seleção ali da Venezuela aqui ó Raniel é de Militão com Lincoln e Neymar aqui ó para complementar aqui o nosso ataque agora a gente tem aqui ó amistoso pelo nosso time e assim ó tem convocação aqui já confirmada ali para a Copa do Mundo então já vai fechar aqui a nossa seleção eu vou deixar esse elenco galera porque ultimamente que eu vinha jogando era com eles aqui então teve alguns aqui que tava cansando muito porque está também jogando pela sua equipe mas eu vou manter esse elenco aí para jogar a Copa do Mundo temos aí amistoso aí ó contra a Copa do Mundo tem muito boa vista aqui a gente vai jogando nessa formação mas eu vou mudar vou colocar aqui um time aqui mais diferente aqui eu já vi aqui no 4 eu vou manter essa mesma formação aí 4 2 3 1 aqui ó cadê aqui ó essa aqui né essa aqui ó vou deixar aqui mesmo aqui entra Igor a lateral vou mudar agora vou aqui desse nossa tem outra aqui ó que entrou aqui da nossa base aqui ó esse Douglas Conceição mas não vou fazer com as mudanças aqui quando eu terminar eu volto pra gente pro jogo Pronto galera esse aqui é o nosso time aqui ó vai que sai ali pela lateral Rani Black aqui ó esses dois aqui fez uma temporada muito boa pelo nosso time mentiu a legenda eu vou manter porque a gente não tem outro lateral a gente tem aqui esse Luiz aqui mas é um jogador mais defensivo então vou deixar ele aqui como opção a gente pode fazer essa substituição pronto esse é o nosso time bola para esse primeiro tempo é equilibrado pesado e pela laterais bora ver se a gente consegue essa vitória ali ó no amistoso ali contra o Boa Vista nossa 1 a 0 2 a 0 ali ó Fred Lopes aqui para o nosso time mas aqui ó diminui mais esteve aqui ó André Clara ali do time do Boa Vista a gente só deu três finalizações nesse primeiro tempo para fazer uma outra aqui ó esse Luiz o ataque eu vou mudar no ataque eu vou colocar aqui ó esse Gustavo aqui no ataque e deixa eu ver mais o que eu posso fazer é só essa mudança aqui por enquanto a gente tem que sergir né vou deixar aqui também pelo meio bora para o estante do jogo ali ó dois um ali três para a equipe tua vista a gente não consegue a vitória teve expulsão aqui do nosso defensor então bora aí com aqui ó nossos a gente não tem substituição então bora aí com aqui nossos dois laterais e bora deixar assim é deixa assim mesmo deixa aqui pelo meio bola para esse estante do jogo 3 é um leão para a a equipe ali do Boa Vista ali de Portugal agora a gente tem mais jogo aqui ó pela nossa seleção então agora foco total galera foco total aqui pela nossa seleção provavelmente ou até não tem aqui ó jogo aqui pela Copa América ali eu tenho jogadores ainda cansados a gente tá com 19 gols e falta quantos jogos deixa eu ver aqui ó quantos jogos falta aqui falta aqui muitos jogos ainda aí pela nossa seleção bora aqui ó jogo ali contra o Paraguai depois ali tem um jogo difícil contra a seleção do Uruguai se eu tenho bola tá aqui ó número dos nossos jogadores e bora lá para o jogo ali contra o Paraguai deixa eu deixar aqui ó essa formação aqui foi muito boa gente ali consigo ali a colher a seleção da Venezuela então eu vou manter esse elenco deixa eu ver aqui ó tem alguns aqui cansado não tem vou deixar aqui nem lá pelo meio Raniel aqui vai no primeiro ataque Vinicius Jun como opção e é esse nosso time bora lá para o primeiro tempo deixa eu ver aqui ó se Casimiro tá cansado então vou começar com Alan aqui nesse jogo é Alexandre também tá cansado então vou começar com Marcelo Danilo como opção no Paraguai é de militão galera não vou deixar Danilo aqui nesse jogo Alexandre como opção não vou aqui ó Alex Teres ainda aí tá muito cansado então vamos ter ele mesmo fora desse jogo e pronto então esse nosso time vou deixar aqui ó seu Rodrigo Caio Pedro é esse nosso time bola para esse primeiro tempo Douglas Costa ela nem vi se ele jogou bem o último jogo deixa eu ver aqui ó como que foi o desempenho dele aqui no jogo contra a equipe aqui ó seleção ele jogou ali pela seleção teve aqui ó aliás pela equipe deles é não foi muito bem ele foi um 4.9 cara ele não foi muito bem então vou deixar ele de fora aqui fora aqui dessa partida temos o Fred então vou de Fred aqui ó Fred tem o que tem marcação né passa marcação pronto jogador ali mais defensivo mas ele tá mais cansado que o outro então vou deixar assim mesmo bola para esse primeiro tempo e ó contra a seleção do Paraguai já é 1 a 0 ali ó Rani ali abriu para ali contra eles ali ó 2 3 a 0 ali ó contra a seleção ali do Paraguai Arthur Lincoln também ele fez ali dois gols 3 12 finalizações contra 9 pós-bola estamos ali com 60 contra 40 ali contra a seleção ali do Paraguai então vou manter assim bola para esse segundo tempo a Colombo ali ó vai perdendo hein galera a gente pode ó terminar ali esse placa ali aliás pontuação que tá no campeonato Rodrigo Caio aqui ó vou deixar aqui na defesa na lateral aqui esse Alexandro e no ataque temos Vinícius Júnior já não vou definir aqui ó pelo meio e vou deixar com o batido de foto aqui Capitão vou deixar com o nosso goleiro bora para o restante do jogo 5 a 0 ali ó contra a seleção ali do Paraguai a gente mudou a formação a gente deu muito nosso time hein galera nossa seleção assim ó estamos ali com 22 pontos dois pontos atrás ali na seleção ali ó da Colômbia a gente não está ali com 19 valei com 18 Chile ali com 17 aqui ó e o Paraguai ali tentando entrar aí nesse G4 vamos que vamos aqui ó agora a gente tem mais jogo aqui pela nossa seleção mas tem jogos aí também rolando aí pelos os campeonatos bora pula aqui ó para a gente fazer nosso jogo pela nossa seleção agora a gente tem jogo é contra o Paraguai eu vou manter o mesmo elenco cara vou manter aqui mas eu entro aqui é Casemiro Coutinho vai ter titular deixa o combate do aqui deixar para cá esse vem para cá pronto esse é o nosso time o primeiro time com opção vou levar aqui ó Pedro como opção aliás eu vou deixar Pedro porque aqui ó esse Firmino é um jogador mais ali como um jogo aqui mais pelo meio e Firmino ali joga um pelas pontas pronto está ali como opção e cadê aqui ó Rodrigo o carro que vem entrando bem nos últimos jogos né deixa eu ver aqui ó se ele vem entrando bem aqui nos últimos jogos ele fez ali ó uns 5 aliás 7.5 muito bem então vamos ter ali como opção galera então é esse nosso time bola para esse primeiro tempo ó contra o Uruguai equilibrado pesado e pelo meio galera 1 a 0 já aqui ó começamos bem ali ó Coutinho aqui ó para cá ali contra o Uruguai intervalo de jogo gente olha ó 9 finalizações contra 4 estamos aí muito bem posso bola ali ó 54 contra 46 deles vamos antes assim bola para esse tanto de jogo 2 3 a 1 ó com 3 ali bora fazer uma das aqui ó Rodrigo K aqui na defesa a lateral aqui eu vou botar aqui ó Alex deles e no meu campo esse Arthur ela botar aqui no meu campo bora para o restante jogo 3 a 2 ali para o para nossa equipe esse final nossa teve expulso aqui ó nosso defensor aqui é Léo Santos então vai ter que improvisar aqui ó vou improvisar casimiro é vou improvisar aqui ó aqui ó casimiro de zagueiro recuar para cá deixar aqui esse Arthur vim para cá e vou recuar aqui ó Neymar aqui um pouco mais é para trás bora para o restante de jogo faltando um pouco de minuto ali ó 13 beleza conseguimos a vitória aí contra a seleção do Uruguai assumimos aí ó a liderança ali a Colômbia perde o jogo deles aqui ó para a seleção ali da da Bolívia a gente assuma a liderança aí do campeonato vamos que vamos então aqui ó a gente tem jogo contra Argentina galera jogo difícil bora tentar a vitória estão em terceiro colocado no campeonato então vamos ter a mesma equipe que a gente vem jogando deixa eu ver aqui ó como algumas mudanças prontas mesmo ataque o meu campo mesmo bora para o restante de jogo contra eles capitão eu vou manter ali mesmo com nosso coleiro bora para esse primeiro tempo ó contra a seleção ali da Argentina a Colômbia pega aqui a Colômbia tá jogando contra aqui ó o Equador ali 1 a 0 a gente vai no empate ali contra a seleção ali da Argentina aqui ó 0 a 0 aliás 1 a 0 1 a 1 aqui no jogo a gente deu a sete finalizações contra oito pós-pós-pós estão indo muito melhor eu vou colocar aqui Arthur no meio e é só essa mudança aqui por enquanto bora para esse estante de jogo 1 a 1 ali ó contra eles bora mudar aqui na defesa aqui ó vou botar aqui Rodrigo Caio vem entrando bem nos últimos jogos e na lateral aqui esse Alex Telles tomar que não seja expulso nenhum jogador ali do nosso time ali não se expulso velho acabei de falar ali foi expulso eu coloquei esse Arthur e bola para esse estante de jogo ali contra eles a gente tava bem no jogo a gente fica no empate é mais um empate o último jogo também quem foi contra eles ali ó ficamos no empate a gente mantém ali a liderança ali ó com 26 pontos a Colômbia vem de derrota novamente galera aqui ó contra a seleção do Equador ali ó perde ali 3 a 2 ela de virada ali o que o Equador consegue a vitória e sem nesse próximo vídeo aqui ó temos jogo contra eu ver aqui ó a seleção do Peru ali ó bora tentar manter a liderança que o peru está ali não colocado ali ó com 10 pontos já então são que vão com 13 ó pela décima terceira rodada aí dessa Copa América chove que os últimos jogos jogos aqui da nossa seleção é falta aqui ó poucos jogos aí para a gente já começa aí a copa do mundo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo de vocês se inscrevam no canal deixe o seu like compartilhe e ressource agora para os seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau tchau Tchau.